Música E aí viventes, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma coisa um pouquinho fora do comum Eu vou tocar umas anhas aqui de umas músicas diferentes Uns estilos diferentes pra vocês verem que não é só música gaúcha Ou música nordestina que se pode tocar na gaita ou na sanfona Dá pra dar uma mesclada legal Então só uns trechinhos de umas músicas pra vocês Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários Que daí eu posso fazer as músicas inteiras O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários e dêem a gaita Vamos pra Itália agora! E agora vamos dar um pulinho na França Música E a Espanha, como é que fica? Música Olé! Música Sempre dá um gritinho essa gaita Ela se emociona E agora vamos dar um pulinho lá no México Ai, 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 Jalisco! Música Uma passadinha bem rapidinha lá no Paraguai Música Música E a Galopera Música 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 Os hermanos argentinos Vem aqui pro Brasil Música 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 Então. 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 The books on the table. Pero que sim, pero que no. E para todos os gauchos e gauchos. Do Brasil e do mundo inteiro. E se não tocar essa, não adianta. E é isso aí vivente. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de te inscrever no canal. É só apertar no botão vermelho aqui embaixo. Não custa nada. É de graça. Me ajuda muito. Também carga o dedão no like. Comenta. Compartilha com os amigos. E não esquece também de deixar nos comentários se tu curtiu o tema desse vídeo. De repente, se tu quer que eu faça um outro estilo de música que eu não fiz aqui. Ou se tu quer que eu faça alguma dessas músicas inteiras. Ou faça esse vídeo completo com todas as músicas inteiras. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler. E vou fazer o que vocês quiserem. Tá bom, meus queridos? Um beijo pra vocês do tamanho do Rio Grande. Um abraço do tamanho do mundo. Delegaita aí. Até o próximo vídeo.